Uma pessoa trabalhou muito Pra ter um campo de trigo E a gente sabe que quando a gente trabalha muito A gente acha que a gente merece O resultado do trabalho E esse é um grande erro que a gente tem Por mais que a gente trabalhe, nós nunca vamos merecer nada E aquele homem foi e preparou o campo do trigo da melhor forma que poderia Ele foi descansar, e a Bíblia diz que enquanto ele foi descansar Veio alguém de noite E jogou sementes de joio no meio do campo de trigo Que injustiça Alguns parariam aí Alguns desviariam aí, diria, não é justo Trabalhei o dia inteiro, o campo de trigo é meu Por que que Deus permitiu que Na hora que eu Eu tinha que descansar Eu não consigo ficar 24 horas cuidando disso E na hora que Tá tudo pronto Vem alguém de madrugada Sem respeito Sem amor E joga sementes de joio Não dá a impressão que Deus Não guardou a gente Não dá a impressão de que Deus Não honra o nosso trabalho Talvez você tá dizendo Ai pastor, eu tô sofrendo Porque Eu tava de olho nisso Mas foi só eu tirar dois minutos Dos olhos Piorou Não há nada que você consiga ter controle Por mais que você ache que As coisas estão debaixo do seu controle Isso é um engano Você não tem controle de nada Você pode trabalhar muito Uma hora você vai ter que parar pra descansar Não ande querendo ter a responsabilidade De controlar as coisas Porque você jamais tem Uma fórmula pra impedir que o inimigo Jogue joio no teu campo de trigo E aí quando ele vem De manhã Revoltado Não é possível Como é que pode? Alguém entrou E aí ele vai falar com o dono do campo O que que eu faço? Arranco O joio Ele fala Não Não arranque o joio Porque se você arrancar o joio Você é meio destrambelhado Você pode arrancar o trigo junto Cuidado com decisões rápidas Cuidado com ideias rápidas Porque você pode Além de tirar o que está estragando Estragar o que está dando certo Cuidado com decisões rápidas Cuidado com escolhas Feitas do dia pra noite Deus não tem pressa O que que o dono do campo fala? Deixe que cresçam juntos Tenha maturidade pra vir olhar pro teu trigo E se tiver saindo um joio Ignore ele Continue fazendo o que eu te chamei No dia certo Eu, o Senhor Vou separar o joio do trigo E até lá Tenha maturidade Pra continuar fazendo o seu trabalho Apesar do que jogaram no teu campo Apesar do que fizeram Deixa que cresçam juntos Apesar da tua ansiedade Tá colocando pressa Apesar das pessoas estarem te pressionando Olhe pra quem é o dono do campo E eu sou o dono do campo Deixe que cresçam juntos Porque nenhum joio vai impedir Aquilo que você tem plantado Nada vai roubar Aquilo que você tem plantado Então talvez você venha aqui dizendo Eu vou pra igreja hoje Porque Deus vai me dar uma resposta Deus vai me dar uma resposta Porque é um absurdo isso É uma calamidade Eu não aceito Não é possível Deus está dizendo Me adore E deixa que cresçam juntos Me adore E deixa que cresçam Porque eu não tenho pressa Porque tenho domínio Diz o Senhor Quem tem pressa É porque perdeu o domínio Perdeu tudo Mas quem tem controle E domínio Não se altera Pelo joio Jogado de madrugada No campo do trigo Levanta as tuas mãos Tem pessoas aqui Que precisam ser renovadas Esta noite Pessoas que estão Extremamente desequilibradas Porque acham Ah pastor Eu perdi o controle A vida perdeu o sentido Eu não sei mais O que vai ser de mim Estava tudo indo tão bem E de repente De repente isso aconteceu De repente fizeram isso Deus está dizendo Apenas continue A boa obra que você começou Eu tenho controle Eu tenho domínio Eu tenho Levanta a tua mão E dê glórias a Deus Para que Ele te renove Nesta noite Você que está em casa Levanta a tua mão E dê glórias a Deus Tira os olhos Do que fizeram a noite Tira os olhos Do que jogaram No campo de madrugada Deus não tem compromisso Com joio Ele tem compromisso Com trigo Continue fazendo Aquilo que Deus Se chamou para fazer Continue adorando Continue servindo Continue orando Continue Apesar do que fizeram Porque Ele não tem pressa Ele tem domínio Ah meu irmão Abra bem a tua boca E deixa o diabo ver Que você ouviu A voz de Deus Deixa o diabo ver Que você entendeu Quem está no controle E é sua magia Tu é santo E o teu nome é para sempre Aleluia Aleluia Eu vou te ver Eu vou te ver